Se você é um usuário das redes sociais, certamente você acompanhou o lançamento do aplicativo Fenômeno da dona do Facebook, aplicativo de Mark Zuckerberg, que veio para competir com o Twitter, que é o Threads, um aplicativo de mensagens curtas, que você pode também colocar fotos e vídeos, que está vinculado à sua conta do Instagram. Mas, afinal, por que esse aplicativo já nasceu, além de ser um aplicativo bastante similar ao concorrente Twitter, por que ele já nasceu envolvido ali no meio de um monte de confusão e a Lei Geral de Proteção de Dados tem total correlação com esse assunto? E é sobre isso que eu quero falar no nosso vídeo de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, se você acompanha as redes sociais, se você utiliza as mídias sociais, provavelmente você ficou acompanhando o lançamento do novo aplicativo Threads. Eu fui um dos primeiros a me cadastrar na plataforma, a minha conta lá é algo em torno de 79 mil. Hoje o aplicativo já conta com mais de 100 milhões de usuários cadastrados. Mas existe uma coisa que eu levantei, inclusive, na minha própria conta do Threads, que é será que alguém acessou ali os termos de uso da plataforma para conferir o que ela está dizendo, quais são os termos? Inclusive, nós tivemos, nessa última temporada de Black Mirror da Netflix, justamente um episódio totalmente dedicado a falar sobre o fato das pessoas assinarem determinado serviço sem, entretanto, ler os termos. E aí, muitas vezes a pessoa se revolta, fica nervosa, porque o aplicativo ali usou algum dado, uma informação pessoal dela, mas o fato é que ela não viu os termos de uso. E para deixar essa discussão ainda mais acalorada e curiosa, fato é que o Threads não foi lançado na União Europeia. Você sabia disso? Os países que fazem parte do bloco da União Europeia não podem baixar o Threads da meta. Isso porque ela não está de acordo com a GDPR, que seria a Lei Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia. Inclusive, a nossa LGPD tem muita inspiração na GDPR, que é a proteção, a legislação de proteção de dados lá para os europeus. Então, ela não se encaixa dentro daquelas regras e, por isso, o aplicativo não foi lançado por lá. Aqui no Brasil, entretanto, ele está a todo vapor. Cada vez mais as pessoas estão utilizando a plataforma e usando os serviços e fazendo o cadastro. A primeira grande polêmica que envolve o Threads é o fato de que, por ser vinculado à conta do Instagram, uma vez que você faz a ativação do Threads, você não consegue excluir mais aquela conta. O que você consegue é desativar ou, então, até mesmo deixar o seu perfil privado, sem acesso ao público. Mas o fato é que você não consegue mais desativar sem excluir a conta do Instagram. Então, é vinculado um ao outro, é como se fosse ali uma venda casada. Ao ativar o Threads, se você exclui e desativar ele, posteriormente, você automaticamente vai desativar a sua conta do Instagram. Entretanto, você vai excluir a sua conta, mas você pode simplesmente desativar o perfil. Isso é possível de acordo, inclusive, com a própria plataforma. Mas você não consegue excluir a tua conta ali, definitivamente, os dados ali, sem que você exclua a sua conta do Instagram. E muitas pessoas têm questionado o fato do Threads utilizar um excesso de dados pessoais muito grande. E aí, a gente recorreu aos termos de uso e também ao que a plataforma utiliza de dados pessoais. E ela é a mesma do Instagram, a mesma do Facebook. Ou seja, muito está se discutindo de que o Threads faz a captura de dados em excesso do usuário. Entretanto, a Meta já faz isso com o Facebook, com o Instagram, há anos. Sendo que essa discussão só veio à tona, agora, recentemente, com o AppThreads. E eu justamente trouxe aqui, pessoal, a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês o que a plataforma utiliza em termos de dados pessoais. Aqui eu estou com a página do Instagram, por exemplo, na App Store da Apple. Eu também tenho essas informações para quem utiliza Android, só que aqui ele tem uma visualização bem mais interessante. Então, ele informa aqui quais são os termos, os dados que o aplicativo, no caso, aqui o Instagram, faz de captura. Olha, saúde, condicionamento físico, informação financeira, informação de contato, conteúdo do usuário, histórico de navegação, informação de uso, diagnóstico, compras, localização, contato, histórico de busca, identificador, informações confidenciais, outros dados. E também dados de rastreamento, como informações de contato, identificadores e outros dados. É por isso que, quando você vai lá no Google, no seu celular, e digita algum produto que você está pesquisando, esse produto aparece no seu feed do Instagram, justamente pelo fato de que ele tem acesso ao seu histórico de busca. Então, são muitas informações, inclusive informações financeiras, que o aplicativo pode coletar. E aí, quando você abre o Threads, aqui também na App Store, você vê que hoje ele é o aplicativo número um em redes sociais, o aplicativo mais baixado, e você vê a captura dos dados sendo exatamente até um pouco menos do que os dados que são coletados lá com a utilização do Instagram. Então, as pessoas começaram a perceber o excesso de informação capturada pelo app da meta. E aí, o Facebook, gente, é a mesma coisa. Você vem aqui, Facebook, você tem lá saúde, condicionamento físico, informações financeiras, informações de contato. Mas por que as pessoas estão considerando isso daqui um excesso? Quando você abre, por exemplo, o Twitter, que seria o aplicativo concorrente do Threads, e você vê lá, por exemplo, dados vinculados ao usuário. Tem dados de compra, informações de contato, conteúdo. Eu vou, inclusive, abri ele aqui numa aba extra para a gente poder comparar lado a lado, olha. Quando eu abro e comparo os dados, por exemplo, que o Threads, aqui, ó, temos o Threads do lado direito, e do lado esquerdo eu tenho o Twitter. Quando a gente faz a comparação dos dados que são coletados, a gente percebe que o Threads vai coletar muito mais informação do usuário do que o Twitter, por exemplo. Utiliza dados de rastreamento também, o Twitter, e dados vinculados, como aqui informações de contato. Mas você já percebe que ele não utiliza, por exemplo, informações financeiras. Então, alguns dados não são utilizados pelo Twitter. Ele tende a ser um aplicativo que zela um pouco mais pela sua privacidade. Entretanto, a gente já tem que deixar claro que não é... Mesmo que um capture menos informação pessoal, do usuário ainda é bastante coisa, tá? Ainda são bastante dados que você tem capturado. E aí, para fazer uma comparação, né, a gente pega aqui também o TikTok, um aplicativo de uma empresa chinesa, e você vê também que ele tem aqui a captura de dados aonde é uma quantidade, inclusive, menor do que o próprio Threads, o próprio Instagram e o próprio Facebook. Lembrando que a meta do Mark Zuckerberg, que é a empresa por trás do WhatsApp, atrás do Facebook, do próprio Instagram, agora do Threads, ela, por diversas vezes, já sofreu multas, sanções, por descumprir direito da privacidade dos usuários. Então, não é a primeira vez que a empresa de Zuckerberg sofre com esse tipo de... afronta o direito à privacidade dos dados. Então, pessoal, é importante que a gente tenha a consciência, acima de tudo, de ler os termos de uso da plataforma. Quer ver? Você pode simplesmente vir aqui no Google, termos de uso Instagram. Escrevi errado, Instagram. Pergunta frequente sobre os termos de uso da plataforma. Você consegue acessar exatamente quais são os termos, o que está abrangido, quais são os dados que ele faz de captura de informação. É importante a gente lembrar também, pessoal, que muita gente hoje trabalha com essas redes sociais. Eu costumo dizer que quando você começa a trabalhar em cima de rede social, você está criando casa no terreno dos outros. Você está criando um público, criando engajamento dentro de uma plataforma de terceiros. Então, é importante que você tenha acesso, que você esteja ciente dos termos de uso. Primeiro, para seguir as diretrizes da comunidade. Segundo, para entender o que aquela plataforma está fazendo de captura de informação pessoal sua. É importante a gente trazer essa informação de que, inclusive, se você não aceita os termos de uso da plataforma política de privacidade delas, você não consegue utilizar. Então, tudo o que tem ali é o contrato de adesão que você é obrigado a aderir, salvo, contrário, você não vai fazer a utilização daquela plataforma. Então, você é obrigado a aceitar os termos da plataforma daquele jeito, porque você não consegue, primeiro, discutir, ah, essa cláusula aqui eu não gosto, eu quero retirar. Você não consegue, você simplesmente não consegue fazer o cadastro. Você é obrigado, você é compelido a aceitar todos os termos de uso e as políticas de privacidade. Então, convido você a assistir, inclusive, esse episódio de Black Mirror, onde existe toda essa discussão acerca da aceitação dos termos de uso da plataforma. Nesse episódio, uma pessoa tem a vida dela ali transformada numa minissérie de uma Netflix da vida, onde ela fala, eu nunca concordei com isso. Ela falou, você não clicou lá no aceite assim que baixou o aplicativo? É, eu fiz. Então, a partir desse momento, você concordou com o acesso a esses dados, a essas informações, em ceder essas informações para a plataforma. É importante também a gente destacar que muita gente, pela velocidade, pelo interesse de usar determinada plataforma rápido, acaba não lendo esses termos. isso também tem muita reflexão em contratos que a pessoa assina. Simplesmente ela vai lá, assina um contrato de locação, está com pressa, não presta atenção, não submete para um advogado fazer a leitura daquele contrato inicialmente, isso prejudica muito. Então, o conselho que eu tenho para deixar para vocês é leiam os termos de uso, leiam os contratos que vocês vão assinar, porque não existe isso de dizer que, ah, eu confiei no que aquela outra pessoa disse, eu acreditei que não ia ter problema. Se você assinou, entende-se que você tomou ciência de todos aqueles termos ali estipulados. Quero pedir novamente para você se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar as nossas atualizações, compartilhe se esse conteúdo foi relevante para você. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.